e fala galera beleza é seguinte hoje eu tô aqui para mostrar para vocês aqueles tomates que a gente tinha botado para germinar e já tem mais ou menos umas duas semanas 15 deve ter uns 15 a 20 dias né que eu botei eles para germinar eles não só germinaram como já já estão bem grandinhos como dá para ver já tá tá dando para ver ver bem é um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez pezinhos nasceram dez pezinhos eu tenho ainda tem um vinho aqui ó que tá começando a nascer né então eu queria mostrar o resultado para vocês né para para tirar dúvida aí e como de como eles germinam né aqui eu tinha botado uma rodelinha de tomate outra aqui vocês viram eu vou deixar o link do vídeo da como eu fiz para germinar eles na descrição aí e daqui uns dias a gente vai a gente vai transplantar eles né esperar crescer mais um pouquinho aí a gente transplanta eles para para um vaso cada mudinha para um vaso né então é isso aí queria mostrar o resultado para vocês ficou bem legal né germinaram bem fácil perdemos muito poucas sementes então é isso aí tá aí o resultado espero que vocês façam na casa de vocês que dê certo e e é isso aí mostrar para vocês o resultado da nossa germinação de tomates tá bom deixa o joinha aí no no vídeo se gostou compartilha curte nossa página lá no facebook tá bom e valeu até o próximo vídeo